Peço a... A presidência, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do regimento interno, dispensa de tudo o dado da reunião anterior, considera aprovado e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar, discutir e votar para a presidência da redação final. Passa a primeira fase da ordem do dia e compreende... Ah, é. Suspendo esta reunião por tempo determinado. Já ia fazer. Estão reabertos os trabalhos. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de Lei nº 161, de 2019, Instituto de Estadual do Quadrileiro Junino. Autor, deputada Ana Paula Siqueira. Projeto de Lei nº 2255, de 2020. Cria o programa Minas Forte no Esporte e da Outras Providências. Autor, deputado Coronel Henrique. Projeto de Lei nº 2.864, de 2021. Autoriza o Poder Executivo a fazer reverter ao município de Capetinga o imóvel que especifica. Autor, deputado Antônio Carlos Arantes. Esta presidência avoca para... Ah, também, ainda. Projeto de Lei nº 3.304, de 2021. Declara a utilidade pública à Associação Cultural Esportiva de Carandai. Com sede no município de Carandai. Autor, deputado Sargento Rodrigues. E Projeto de Lei nº 4.064, de 2022. Que declara a utilidade pública à União Atlética Ituiutabana. Com sede no município de Ituiutaba. Autor, deputado professor Clayton. A presidência avoca para si a relatoria da matéria e passa a emitir o parecer. Meus pareceres contêm redação final da matéria de acordo com o aprovado durante a tramitação. Em discussão, parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, parecer. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Então, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado. 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 Obrigado.